Tira a maquiagem pra que eu possa ver Aquilo que você se esforça pra esconder Agora somos só nós dois, já podes parar de fingir Mas cala essa boca e me diz com um olhar Quem era você até me encontrar Se agora é diferente, o que eu fiz que te fez mudar Eu lembro dos lábios tremendo ao dizer Eu não vivo sem você Então diga que não vai sair da minha vida Diga que não passa de mentira Quando dizem que o amor morreu Tira essa roupa pra que eu possa ver Que não há uma arma tentando se esconder O mal vive num lar perfeito e sem infiltração E tira o cabelo da cara E me diz Se por um segundo Quisesse me ver feliz Só se esse o meu destino Tentando me dar outra lição Eu lembro de ser raros Estranhos pra dizer Eu não amo mais você E diga que não volta mais pra minha vida E que a nossa estrada é bem partida Esqueça o dia Esqueça o dia em que me conheceu Então diga que nem todo o dinheiro dessa vida Não vai comprar de volta Não vai comprar de volta Acolhida No peito de quem já foi todo seu A graça é minha Mas pode ficar Eu volto amanhã E não quero mais te enxergar Faça as suas malas E nunca mais volte aqui Eu juro pela vida Da mãe e do pai Ciente do peso Da expressão Nunca mais vou te oferecer Teu corpo a quem preferir Viver ao lado de quem não tem nada pra dizer Confesse pra mim de uma vez Mas diga Quem nunca foi feliz nessa tua vida Teu texto, teu sorriso de mentira Pode enganar todos meus amigos Então diga Não diga Quem essa mão quer cena na partida Por tantos idiotas pretendida É a mesma que decreta o nosso fim Assista altos passos Como arrumar um balé Quem vai usurpar Agora que ninguém te quer A verdade demora Mas chega sempre sem avisar E o grito contido No teu travesseiro Ecoa nos lares Do mundo inteiro Não tira esse rímel Pois hoje eu quero vê-lo Borrar Não tira esse rímel Não tira esse rímel Não tira esse rímel Não tira esse rímel